Música Então pessoal, esse milho ele ficou muito bonito Aí eu vou quebrar mais uma espiga E vou levar para o papai assar para nós No fogo onde nós abatemos frango hoje E o fogo ficou lá aceso Aí na hora assim que eu assar Eu mostro para vocês Já tem duas em goiabas Então vamos lá quebrar mais Essa, essa que não está tão boa E essa daqui Então vamos lá Olha gente A trola veio aqui essa semana E tirou um pouco de terra Olha para vocês verem Ficou bem melhor do que o que estava Mas só que o barro agora tem que ter cuidado Olha gente, os pés de quiabo também Então que eles estão bonitos Eu estou fazendo a poda neles Para eles começarem a produzir Então Olha o milharal Tem um pé de bananeira ali também Banana nanica Aqui tem um cacho enorme Espero para vocês verem Olha lá E aqui também está perto da minha horta Ali estão as vaquinhas Comendo a palha de milho Que eu coloquei lá para elas agora E aí eu vou Terminar de colher aqui E vou mostrar para vocês Ok pessoal Olha aí Tudo de bom quanto pão Bem espertinho Para vocês verem Olha aí Assando um milhinho aí papai? Assando um milhinho aí Para nós comer? Eu vou tirar gosto Tirar gosto O Jake está achando Que é para ele Não é Jake? Ei Jake Você não come milho assado não Você come só a ração Você está aí vigiando o papai É? É então pessoal Quem gostou do vídeo aí Curta Compartilhe Se inscreva no canal Deixe o seu joinha E volte sempre Beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau